Está começando o EmpreendaCast, o podcast que explica a teoria na prática. Esta temporada tem o apoio do patrocinador Verity, uma empresa focada em transformação digital e pronta para te auxiliar nessa jornada. Olá, amigos sonhadores! Este é mais um episódio que a gente vai conhecer a teoria na prática. Estão presentes comigo na mesa do EmpreendaCast, Léo Ferreira! Fala, galera! Tudo certo? Alexandro Barsi! Fala, pessoal! Tudo bem? Léo, Gu? Prazer exato estar aqui com vocês. O Alê, além de ser um dos primeiros que... Na verdade, o primeiro que acreditou na história do EmpreendaCast, o primeiro investidor aqui do Empreenda, o Alê também é CEO e Founder lá da Verity Group, além de investidor anjo, São Paulino Nato, pai de três filhos, apaixonado por churrasco e até o final desse episódio, Léozinho, nós vamos aumentar a cota de patrocínio com ele. Dobrar é o mínimo. Não espero nada mais do que isso. Muito bem! Pra você aí, sonhador que está ouvindo, fique aqui com a gente que o papo é muito bacana, é sobre empreendedorismo, investimento anjo e, principalmente, qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Guarde essa frase que a gente vai provocar aqui o Alexandro sobre isso. E aí, Alê, como é que você está aí passando em meio à quarentena, cara? Gu, obrigado aí pela apresentação. Faltou algumas palavras aí. Falou que eu adoro moto, falou que eu adoro vinho, mas tem coisas bacanas. Falou dos meus filhos, que é a minha preciosidade. Cara, tá legal. Assim, a quarentena, certamente, pra muitos foi muito ruim. Pra mim, foi uma coisa muito legal, né? Moro no interior de São Paulo, moro em Jundiaí, uma cidade de satélite aqui próximo de São Paulo. Então, resolvi vir definitivamente. Ficava São Paulo, Jundiaí e tal. Quando eu vim pra cá, eu vim pra curtir minha casa. Eu moro numa casa, moro dentro de um condomínio. Então, ajudou bastante. E o que aconteceu? Na quarentena, eu trouxe meus filhos pra vir estar mais perto de mim, né? Então, isso é muito legal. Assim, um preço é impagável isso. Então, tá ali o dia inteiro com eles. Tivemos o desafio das escolas, que acho que todo mundo tá passando. Mas foi super bacana. Então, curti o dia a dia com eles e tal. Sexta-feira passada, por exemplo, a minha filha chegou pra mim. Era quatro e meia da tarde. Disse o seguinte, papai, vamos andar de bike? Eu olhei pra cara dela. Falei, pô, papai, para de trabalhar um pouquinho, vai. Falei, não, vou andar de bike. Aí, peguei a bike, andei aqui dentro do condomínio. Enquanto eu não tava quarentena, isso não aconteceria. Jamais aconteceria. Seria no final de semana. E, às vezes, no final de semana, o que eu mais quero fazer é nada, né? Então, até andar de bicicleta eu não dava com as crianças. Então, assim, o quarentena tá sendo muito bom. Eu seria muito ruim comigo se eu dissesse que tá sendo péssimo. Obviamente que tem a questão da saúde. E aí, sem dúvida nenhuma, é uma coisa muito ruim. Cara, agora deixa eu te perguntar. Ali, antes de você abrir a VED, né? A gente sabe que você atuou em consultorinha de empresa de tecnologia. Mas eu queria saber o seguinte. Como é que foi a sua trajetória profissional até começar a empreender? Que momento que o Alexandre tem o gatilho que, cara, eu sou empreendedor. Ponto é do jeito que você quiser, no ano que você quiser. Só não entrega a idade aí pro pessoal. É bem curioso, né? Assim, eu tenho uma coisa interessante, né? Minha mãe falava pra mim, eu não me recordo disso. Eu falava assim, olha, você sempre, quando você era criança, assim, mamãe, um dia você vai me ver na capa de uma revista porque eu vou ser um empresário bem conhecido. Minha mãe vira e mexe falar isso pro meu filho, né? Não que eu esteja na capa de revista, tá? Mas é uma coisa bem curiosa. Então, é uma coisa de criança, né? Sempre ser independente. Uma vez que eu comecei a trabalhar, comecei a estudar, eu fui estudar na faculdade muito tarde. Meu pai tinha um problema de saúde muito sério na vida, então eu tive que trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade. E eu trabalhava no mercado municipal do Ipiranga. Passava o dia inteiro cortando frios na parte da manhã e à tarde eu estudava. Minha vida foi passando, foi passando, foi passando. E aí, chegou lá na frente. Eu entrei na faculdade, só pra vocês terem uma ideia, acho que foi com 24 anos. Eu fui fazer ciência da computação. E quando eu entrei na faculdade, eu já era um cara que trabalhava, né? Já tinha uma, não uma profissão, mas já trabalhava, né? Trabalhava como assistente administrativo de uma empresa. E eu lembro que eu entrei na faculdade fazendo ciência da computação. 99,9 pessoas que estavam dentro da classe eram pessoas que estavam estudando tecnologia porque queriam engajar na área de tecnologia e queriam estagiar na área de tecnologia. E eu era, além do mais velho da classe, era o único que não queria trabalhar com tecnologia. Mas eu já acreditava naquele momento, lá com 23 anos nisso, acreditava que a tecnologia seria uma alavanca pro meu futuro, né? Muito legal isso. E assim, era uma coisa muito interessante. O professor falou, pô, mas você não vai migrar pra tecnologia? Mas como eu já ganhava um salário diferente, eu ser estagiário, por toda a situação que a minha família vivia naquele momento, pra mim era muito ruim correr esse risco. Então, sei lá, quando eu estava jovem, eu pagava mil reais. Naquele ano, eu já ganhava 2.500 reais. Então, eu não podia dar um downgrade no meu salário. Eu não tinha essa visão de que eu tivesse dado dois passos pra trás, gostaria de ter quatro pra frente. Então, faço cinco anos de tecnologia. Quando eu termino, então, eu trabalhava numa corretora de seguros. Cheguei lá a trabalhar, fui até, sei lá, gerente, sei lá, que eu trabalhava naquela corretora. E aí, então, eu recebo uma proposta pra ser comercial de uma empresa de tecnologia. Um amigo meu me indicou. Falei, então, por que não contratar um tal de account manager aqui pra cuidar de uma conta? E aí, era uma empresa do Bank of America. E aí, eu entro nessa empresa, e aí, então, eu começo minha carreira na área de tecnologia. Com aquela mentalidade, eu vou ser um comercial, né? E aí, já tinha todo um embasamento técnico, né? De como funcionava a tecnologia lá atrás. Podifiquei, obviamente, na faculdade, ponto de trabalho, mas usava isso como uma alavanca. Então, pra mim, foi muito fácil. Então, eu tinha uma pegada que eu sabia se comunicar, eu tinha uma capacidade de se comunicar naquela época. Acho que tenho até hoje. Mas aquilo me ajudava bastante, porque eu já era uma pessoa que podia, eu entrei como júnior numa empresa de tecnologia ganhando o dobro do que eu ganhava naquela outra empresa que eu trabalhava de corretora. Então, assim, a minha história, ela estava exatamente acertada. Eu tinha feito o caminho certo pra poder chegar onde eu queria. Aí, seguindo mais adiante, então, eu comecei a trabalhar novamente com uma área comercial, sem dúvida nenhuma. E eu vou chegar na tua resposta, né? Onde eu resolvi vir a empreendedor. Comecei, então, a trabalhar na área comercial. Então, eu comecei, então, a fazer vendas. E tem uma coisa, o Léo, é aquela coisa, né? Se você vende, né? Você é um bom vendedor nas empresas que você trabalha, você efetivamente começa a exigir algumas coisas dentro da empresa. Então, assim, eu era um bom vendedor. Naturalmente, a gente, pô, vou mudar uma coisa aqui, vou melhorar aqui, etc. Não aceitava as regras que muitas vezes a empresa, ó, entrega de qualquer jeito, vende aquele projeto mais barato. E eu sempre tinha uma questão muito relacionada à questão da minha imagem, o legado que eu ia deixar em relação à minha imagem. Fui avançando, fui acabando trocando de empresas nessa jornada, porque eu não se identificava, até onde eu caí na Stefanini, né? A Stefanini foi a minha última empresa como profissional, né? Que trabalhou dentro de uma empresa. Sem dúvida nenhuma, a Stefanini é uma grande empresa. Marco, o Stefanini, eu tenho uma relação próxima dele hoje, né? Conheço ele, nós estamos em alguns grupos próximos. É uma escola para quem sabe se apropriar do que a Stefanini oferece, né? Naquele momento, eu trabalhando dentro da Stefanini, e percebi que é o seguinte, olha, aqui eu consigo efetivamente realizar um bom trabalho. Você tem uma certa liberdade, tá? Naquela época, há 14 anos atrás, eu tinha uma liberdade. Eu era um bom vendedor, exigia, tinha um retorno, mas, de novo, sempre aquele desejo de falar, putz, se eu consigo fazer para uma marca, como é que eu não consigo fazer para mim mesmo? E aí vem, acho que talvez o grande driver, né, o Iléo, que é você arrumar um patrocinador. Que é quando você tem uma relação boa com um grande cliente seu, você chega para ele e fala assim, cara, se eu surfar, se eu resolver fazer a carreira solo, você aposta em mim? E aí você tem todo um legado para trás, o cara falou, cara, eu aposto. Eu até fiz esses dias um elogio para este cliente, que não é mais cliente, ele se aposentou no LinkedIn, no LinkedIn não, no Facebook, ele fez uma pergunta ali, se alguém, tá, e eu escrevi uma coisa muito legal, porque eu falei, cara, você foi o cara que me encorajou. E assim, você tem aquele sentimento de empreendedor, de que você quer fazer alguma coisa diferente, de que você quer realizar alguma coisa diferente, mas você precisa de alguém que fala, confio, e estou te empurrando, né? Então, mas de novo, ele abriu para falar, vou te dar um projeto pequeno, você pode montar a sua empresa, mas assim, é o driver. Se fizer mal, certamente é o último projeto. Você perde um amigo e perde o projeto. E aí de lá, então, certamente foi então quando começou a minha carreira, então fui para ser sócio de uma empresa, fiquei lá por um ano, mais ou menos, e aí então, em 2010, então, eu monto a Verde. Então, já, de fato, com uma empresa com mais músculo, com uma capacidade de futuro. Obviamente que eu tenho sócio, né? E a gente não faz nada sozinho, você precisa ter as pessoas certas do seu lado. Mas foi isso, eu tinha um certo incômodo de eu querer fazer diferente. Então, acho que talvez esse é o sentimento do empreendedor, eu consigo fazer diferente, dá para fazer diferente. E eu tive um incentivador que falou, olha, faz, vai, e se você precisar de um apoio de um primeiro projeto, eu te dou, mas faça bem feito. E aí, então, começa a minha história, começa a história da Verde. Muito bom. Você comentou que começou a trabalhar lá com 11 anos, né? Lá no mercado, né? Devido à situação aí na tua família. Sim. O que é que você acha que esse momento de ter que, como criança, né? Prover para casa, né? Ter responsabilidade. Como é que isso se ajudou ao longo da tua carreira, tanto na vida pessoal quanto profissional? Eu acho que ali formou minha personalidade. Exatamente, né? Do que eu iria para o meu futuro. Porque assim, tinham duas opções, né? A gente tem ou você recua e se coloca de vítima ou você abre o peito e fala, eu vou enfrentar. Tem até um livro que eu recomendo, um livro que é bem legal, ele é chamado O Cavaleiro Preso na Armadura. Ele é muito legal, esse livrinho. O final, quem define o final, é cada um de nós. E esse livro tem um pouco muito a ver com o que você acabou de me perguntar. Quando aconteceu nessa idade, de 11 para 12 anos, que meu pai teve um problema na cabeça por conta de um problema de saúde, meu caso conta aqui, meu pai ficou 3 anos sem receber salário, e a mãe não trabalhava, etc. E a minha irmã e minha filha, olha, vocês têm que trabalhar e eu consegui um emprego de bico ali no mercado. Eu tinha aquela situação, putz, cara, o que é o meu futuro daqui para frente? Eu tenho que ajudar meus pais e tal. Então se formou muito o meu caráter de vencer, de ser resiliente, tá? Eu acho que é uma palavra essa. Certamente eu passei muito, a minha infância inteira trabalhando, nesses 12 anos, mas me mostrou uma coisa, cara, que você tem que ser resiliente, você tem que acreditar que você vai conseguir fazer as coisas. E aí, quando eu falei do livro, eu coloquei uma capa, seguinte, olha, eu vou sobreviver, né? Eu vou conseguir sobreviver, eu vou conseguir crescer, eu vou conseguir atingir o meu objetivo. E aí eu tinha uma coisa muito clara, que quando eu via aquela situação, eu disse o seguinte, essa é a situação que eu não quero passar. E isso é uma coisa que eu tenho até hoje, eu faço isso com meus filhos. Veja aquilo que vocês não querem e defina assim, isso eu não quero passar na minha vida. Eu não quero passar dificuldade, eu não quero passar problema de saúde, eu não quero passar por N coisas, né? Então, e você busca, fortalece isso na sua mente, assim, isso eu não quero. O que eu quero é isso, o que eu não quero é aquilo. Então, eu acho que, sem dúvida nenhuma, Léo, quando isso, quando aconteceu, foi pra mim o seguinte, olha, eu não quero, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que seguir, 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 seguir. E aí tem uma coisa muito relacionada com o propósito, né? O que era meu propósito? Cara, eu queria vencer. Hoje eu tenho 47 anos, desculpa, contei. Pô, venceu? Na sua jornada, você tem várias etapas na sua vida. E pra cada meta que eu coloquei na minha vida, eu venci, né? Então, eu acho que eu venci aquele garoto lá, aquela criança de 11, 12 anos, que era, daquele futuro. Mas, certamente, formou o meu caráter de ser uma criança de responsabilidade, de saber que tinha que ajudar em casa, que meu pai era doente, que minha mãe não trabalhava. Então, é uma coisa bem interessante. Sem dúvida nenhuma, hoje me traz uma coisa muito importante. É até uma coisa que eu uso muito na empresa, sou um cara muito bom em governança, né? Tem que pensar no futuro, no dia de amanhã, né? Ninguém vai te dar nada, né? As pessoas, você tem que conquistar. Acho que é um pouco disso, Léo. Massa. Muito legal, cara. Falando um pouquinho da Verity, você fundou a Verity em 2010, né? Estamos aqui em 2020, já há 10 anos aí de história. Já é bastante coisa, né? Principalmente, a gente considerando aqui no Brasil que a maioria das empresas morre aí com menos de 5 anos. Então, com certeza, já é uma trajetória vitoriosa, não só pelo tempo, mas tudo que vocês alcançaram nesse período. E conta um pouquinho pra gente, quando você abriu a Verity? Você falou desse patrocínio que você teve, né? Desse primeiro projeto de alguém que foi lá e acreditou em você. Qual foi a dor inicial que você buscou resolver através da Verity? E como é que isso evoluiu aí ao longo do tempo, nesses 10 anos? Uma das coisas que a gente vivia 10 anos atrás, as empresas compravam projetos fechados. Então, esse era o grande desafio. Chegou aqui e disse o seguinte, Léo, eu tô aqui querendo criar um portal pra vender isso e aquilo, aquilo outro, mas, ó, eu só te falei, é uma linha de código, né? Uma linha do escopo. E aí, você tem que definir pra mim todo o escopo, mandar preço e custo fechado. Se você não entregar, você tem que continuar entregando, ou seja, as empresas não sabiam pedir, as consultorias que desenvolveram esses projetos se submetiam a fazer essas coisas e muitas vezes não entregavam. Foi o que eu comentei com vocês agora no começo, né? Eu tinha uma grande dificuldade, o cara assim, olha, o cara pediu uma linha, assim, coloca qualquer coisa, e depois a gente tá falando que vai ter fuga de escopo, fuga de escopo, fuga de escopo, e a gente vai ganhando. E eu achava que isso era péssimo, porque uma questão de imagem, né? O cara olha pra minha casa assim, pô, Alexandro, não assim, cara, se esse projeto é gastar 200 pau, já virou um milhão de reais, quantas brigas, né? Mas tinha gente que dormia tranquilo, e eu não dormia tranquilo. Quando eu montei a Verde, qual que foi o grande... Até o nome vem de Verde, de verdade, né? Então, qual que foi o grande pensamento? Eu tenho uma soça que eu adoro, amo ela, que é a Vera, uma pessoa muito técnica, e que sabia metrificar a proposta como ninguém. Sabe até hoje, né? Então a gente tinha uma questão muito forte, quando o cara pediu uma linha, uma linha de escopo, ela sabia exatamente orçar a linha de escopo. Olha, essa sua linha vai te custar 20 mil reais. Só que ela colocava tantas premissas que as premissas eram maiores do que o escopo. E o cara assustava. A gente usava ponto de função, a gente usava várias técnicas para orçar projetos. Então, o que aconteceu? A gente conseguiu, Léo, por muitos anos, até virar squads, né? Hoje, por muitos anos, eu vou dizer que esse foi o nosso grande valor que nós tínhamos entregado para a empresa. A gente usava como quase que um emblema, nós sabemos orçar projetos fechados. Enquanto todo mundo corria, a gente sabe não só orçar, mas a gente sabe entregar projetos fechados. A gente colocava um desafio. Olha, eu faço o que você está pedindo, mas olha, tem essas premissas aqui. Se o código não estiver estável, se o escopo mudar, se você aumentar a quantidade de funcionalidade, se tiver mais acesso de banco de dados, integração, blá blá blá, e a gente fazia um escopo meio que falava para a gente, olha só, você está comprando isso. Quando o cara falava assim, pô, mas fugiu. O que fugiu aqui? Ah, você colocou uma funcionalidade a mais. Você falou que só era incluir, excluir e apareceu uma funcionalidade aqui também, cadastrar. Puta, isso não estava aí. Isso eu vou te cobrar. Então, esse para mim foi, então, um grande diferencial da Verde quando ela nasceu. Saber metrificar. Fato de que, onde a gente está até hoje, e com muito orgulho, a gente fala, a gente fez certo, por quê? Porque a gente sabia não só vender para os nossos clientes esse tipo de projeto, saber entregar e conseguir rentabilizar. Hoje está mais fácil, tá? Hoje você vai lá, monta uma squad, o risco é meio que dividido entre o cliente. Obviamente, você não perde a gestão, mas você divide com o cliente. Mas o risco está lá. Antes, não. A gente falou assim, eu quero um projeto de três meses com esse escopo, e a gente entregava naquele escopo com três meses. Então, sem dúvida nenhuma, esse foi o nosso diferencial, Léo, para poder entregar projetos que a gente sabia trabalhar muito bem com ponto de função, e eu tirei e eliminei aquela questão do passado, de que eu só assumia projetos que eu tinha certeza que eu ia entregar. Eu sempre digo para os nossos colaboradores, talvez a gente tivesse três vezes ou quatro vezes mais o tamanho que a velha a gente tem hoje, mas talvez dez vezes mais os problemas que existem. E hoje a gente surfa muito bem nesse mundo, porque a gente sabe trabalhar com projetos fechados e com projetos abertos. Você aí que está lavando louça, limpando a casa, fazendo aquela faxina enquanto escuta o EmpreendaCast, eu tenho uma dica especial da nossa patrocinadora. Para você que está nessa situação, meu amigo, você precisa conhecer a Ive. São produtos naturais que têm um cheiro maravilhoso, não fazem mal à saúde e vêm em cápsulas para economizar plástico. Ou seja, a Ive é amiga da natureza. Sim, tudo entregue na sua casa mensalmente por assinatura. na boa. Não sei como ninguém tinha pensado nisso antes. Usa lá o cupom EmpreendaIve e pega o seu descontinho. Ive quer yvybrasil.com Acessa lá e prestigia essa patrocinadora que é uma linda. A gente vai entrar num bloco agora, que a gente fala um pouco mais sobre a Verity, mas é legal ressaltar alguns pontos aqui que a gente não só conseguiu conversando com seus próximos, mas eu consegui viver na pele, olhando e conhecendo o Alexandre. Além de ótimo administrador, você é um cara que não tem medo de mudança. Você está ali para mudar desde que seja necessário. Tanto é que você trocou de escritório várias vezes, né, Alê? Eu lembro aí já, acho que eu conheço você já em três escritórios. Três escritórios você me conhece, mas passamos por vários escritórios. Mas a boa notícia é que todas as mudanças foram por conta do crescimento. Então, alguns acham que eu sou doido, outros acham que eu fiz certo. Eu estou ficando no meio do caminho, né? Muitas vezes a gente deu um passo, não era necessário naquele momento, mas nos obrigou de alguma maneira a preencher o espaço que nós estamos. Agora, a Verity não para de crescer, não para de investir, mas Alê, me conta o seguinte, cara, aquele Alê vendedor, aquele Alê agora está na mesa que empreenda para vender a Verity. Conta para a gente o que a Verity faz, por que também, aproveita aí, por que você se enfiou no Empreendacast, cara? Que momento você falou que a gente tinha alguma coisa a ver com você? E o sonhador que estiver ouvindo, cara, aqui não vai rolar jabá de graça não, viu? A gente vai perguntar tudo o que a gente quer e se a gente tiver que falar mal aqui do Alê, a gente vai falar. É claro que a gente vai editar, tá bom? Vai lá, Alê. Vou começar pela segunda questão, né? Por que eu investi no Empreendacast? Eu sou investidor de pessoas, né? Acho que mais do que você investir em uma empresa, você investe nas pessoas, você investe no caráter das pessoas, né? Hoje eu estava conversando com uma empresa que eu estou tentando, vou fazer negócio, bem provável que faça negócio e uma das coisas que eu falei, cara, eu preciso conhecer um pouco do teu caráter, né? O que você pensa, o que você imagina no teu futuro, quais seus sonhos, né? Sem dúvida nenhuma, eu quero saber o quanto esse cara está disposto a participar da jornada. E quando a gente falou em investir no Empreendacast, eu, quando você falou, Alê, estou pensando, eu falei, eu assino aonde? Sem dúvida nenhuma, porque eu sabia do teu potencial, do teu caráter, era um cara do bem, um cara que, assim, aonde é um Midas, né? A mão ia virar ouro. Então, o sucesso do Empreendacast, para mim, está explicado por aí. Como é que você olha para uma pessoa, obviamente, com 47 anos, eu passei por muitas coisas na vida, muito boas e outras não tão boas assim, e você fica com um poder de aguçado, de intuição sobre as pessoas que você está lidando. Quanto essa pessoa te representa, o quanto ela, agora, eu vou usar fanfarrão, quanto você, de fato, consegue perceber isso. E algumas pessoas, você consegue trabalhar isso. Então, eu acho que o Empreendacast vem nesse caso. provavelmente que tem coisas que você costuma investir e que você tem uma certa dúvida. Às vezes, você investe em algumas coisas, você tem uma dúvida, mas o caráter da pessoa que está por trás é muito importante. Provavelmente, você pode ser pego de surpresa, eu já fui pego de surpresa, mas, de novo, é tudo uma experiência. Eu, certamente, conseguiria escrever um livro sobre os problemas de ter uma sociedade. Agora, falando um pouco da Verit, né? A Verit, ela é uma empresa que é uma consultoria de transformação digital. E ela, mais para o que fala de transformação digital, ela viveu isso, ela vive isso o tempo todo. Porque, ao longo de 10 anos, nós fizemos, entre aquisição, joint venture e spin-off, 10 negócios. Então, eu comprei negócios, fiz joint venture com outros e também comprei outras empresas. Comprei, fiz spin-off e me associei a outras marcas em fundo de investimento. Então, a gente vem fazendo essa transformação, ou seja, criando um movimento de ser perene, uma visão de futuro, né? E é isso que a gente vende para as empresas. Falar de transformação digital. Qual que é o nosso, hoje, a nossa abordagem para o mercado? A gente parte do princípio que o mercado está vivendo em um ambiente caótico, que precisa se reinventar, que a cultura tem que estar muito aliada ao delivery, muito forte sobre isso. E a gente, então, tem um produto ou um serviço que é a jornada, né? Jornada digital. A gente vai lá da etapa do desafio e de uma oportunidade e vem percorrendo toda essa jornada. Faz o entendimento da oportunidade, da necessidade e sempre pensando num produto digital. Como que eu me relaciono com a experiência com o cliente? Como esse cliente é um produto novo? É uma experiência nova, etc.? Prototipa esse negócio, valida e vai lá e constrói esse produto, coloca em produção e agora a gente está dando um passo a mais. A gente está fazendo um trabalho com uma outra empresa que a gente agora vai suportar em produção esse produto. Ou seja, a gente quer que os nossos clientes se preocupem, de fato, com o negócio. Essa jornada inteira incluindo agora a sustentação em produção, que é uma questão de infraestrutura, a gente também vai fazer isso. Então, uma questão de jornada. Agora, tem uma coisa aí no nosso produto que é uma linha paralela a essa jornada que é a questão de cultura. Nós temos um amigo nosso em comum aqui, o Victor Gonçalves, um cara brilhante de inovação, um cara que fala muito bem, que tem muito conteúdo sobre cultura, trouxe para a gente sobre isso. Então, quer dizer, a gente está falando aqui sobre tecnologia, estamos falando aqui sobre pensamentos novos, sobre a transformação digital, como que você vai gerar uma experiência para o cliente e a questão da cultura. Como que fica? Então, a gente tem agora esse serviço dentro da empresa que a gente faz essa venda casada. Mais do que falar de um produto digital, a gente está ajudando os nossos clientes a olhar para dentro da sua casa do ponto de vista da cultura. como as pessoas estão trabalhando, mais para o modelo de squad, para o modelo mais de equipe, tentando entender toda a cadeia das empresas, como ela dá, lá do stakeholder até o profissional que está trabalhando ali como desenvolvimento, como eles estão trabalhando, como que é o pensamento do cliente lá na frente. Então, é uma série de atitudes e atividades para, de fato, preparar as empresas para uma cultura ágil. Então, transformação digital, que a gente faz, então, por papel de jornada, passando por design, passando por desenvolvimento e aí suportando em produção e uma linha paralela cuidando de cultura. Em todas essas etapas tem uma questão de cultura envolvida. O Vitor, que é conhecido aqui do Empreendacast, lá no episódio 26, a gente falou sobre transformação ágil com o Vitor, antes mesmo de imaginar que ele pararia na Verite e fazer aí dupla com o Alexandre. O Vitor, que é uma máquina também, um trator, esse cara põe um monte de coisa de pé e um brother's ass, um abração para você, Vitor, obrigado demais de alguma forma colaborar, não só para o crescimento do Empreendacast, mas para mim, como pessoa também, a gente troca bastante figurinha. Tanto é que quando rolou o nome do Vitor para algum lugar, é um dos que eu indiquei aí de olhos fechados. Tem feito vários papos bacanas lá na Verite e deu um reforço bacana também, né? Dá para sentir isso, não só pela movimentação das redes, mas fazer hangout com o Vitor ou com você, dá para ver que a vibe deu bom. É um cara que tem muito conteúdo, tem profundidade no assunto, não é raso, é uma máquina, a gente brinca com ele, mas ele é um cara, além de ser um cara querido, foi sem dúvida nenhuma um parceiro de negócio que a gente trouxe para a Verite, você é responsável por isso, e sem dúvida nenhuma agregou muito e vai agregar muito a empresa ainda. Temos aí um plano muito legal aqui. vamos aproveitar então e falar para você, sonhador, que lá no site da Verite tem como você se cadastrar no grupo do Telegram da Verite para receber as novidades e um conteúdo curado pelo Vitor e toda a galera da Verite, é um cadastro muito fácil lá, vale a pena você participar, além do nosso grupo que você já participa, corre lá para mim da Verite que o Vitor é parte do curador lá e entrega bastante conteúdo. Alexandre, você comentou que entre os desafios que vocês abordam com os clientes de vocês, tem desafio de cultura, de produto, de tecnologia, são coisas bem diferentes, em vários momentos elas se tocam, obviamente tem essa interseção, mas são de naturezas bem diferentes. Como é que funciona a metodologia para trabalhar problemas tão diversos e tão pesados para uma companhia, que muitas vezes ela está falhando ali, pode ser o aval de se ela sobrevive ou se ela morre? Não é fácil, porque o que acontece, essa questão, Léo, de você trabalhar essa questão da cultura, começar por esse tema, você tem que engajar a empresa inteira, você precisa preparar a cabeça lá de cima do stakeholder, se a gente colocar aqui dentro de uma pirâmide, a gente precisa convencer, vou dar um exemplo, ele passa para o modelo de que você tem um payback para entregar um projeto, que eu preciso aprovar um projeto no Comex e tal, que eu digo que é para o budget da fé, muitas empresas criaram suas áreas de inovação exatamente, olha, eu preciso testar alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa, mas eu não sei qual o payback desse dinheiro, para onde ele vai, eu vou fazer experimento, como é que você muda a cabeça de uma empresa de uma grande empresa, principalmente, para um modelo aonde você, vou pedir lá uma grana e não vou justificar por ela, esse talvez seja o grande desafio, mas tem que vir esse empoderamento, tem que vir lá de cima, então, não adianta você preparar a base de criar squads, de você trabalhar num modelo de equipe, de entregas em conjuntos, que a vitória é do todos, quem perdeu, todo mundo perde, se os stakeholders estão preparados, então, o primeiro trabalho que a gente tem que realizar é exatamente isso, como é que a gente consegue criar por boa desse pensamento diferente, hackear essa questão da cultura, e o Victor fala muito bem sobre isso, hackear essa cultura de uma maneira de que ela fique muito mais orientada para uma entrega diferenciada para o teu cliente, porque não adianta, olha, eu quero entregar um produto, mas eu quero, nesta metodologia, comando e controle, eu quero uma metodologia agora na autonomia, porque você vai começar a entregar coisa diferente, o Gustavo certamente passa, poderia me explicar muito melhor sobre esse tema, então, o que a gente está fazendo hoje, então é, primeiro, quando você quer falar sobre a questão de entregas, de entregas ágeis, como a sua cultura está preparada, é um pouco difícil, mas existem técnicas pelo nosso time, técnicas para você mensurar isso, quais as perdas e os ganhos que você tem quando você sai desse modelo comando e controle para o modelo de autonomia, porque o modelo de autonomia não está querendo, ou seja, bagunça, o modelo de autonomia é, o modelo de autonomia controlado, mas sem dúvida nenhuma, com um pensamento de equipe, um pensamento onde todo mundo colabora, então assim, é difícil, porque não tem nada pronto, você tem que preparar, não tem como você sentir, olha, eu vou demitir metade da minha empresa aqui e trazer gente jovem, não tem no mercado, você tem que preparar, a empresa é responsável por capacitar os seus colaboradores, apesar de que o colaborador também é responsável por se reciclar, eu digo sempre que a transformação digital, sem dúvida nenhuma, são para as pessoas, para as empresas, perdão, mas os colaboradores das empresas devem sim fazer a sua transformação pessoal, não pode responsabilizar a empresa de fazer uma mudança sobre o ponto de vista de negócio e ficar esperando aqui, ah, mas a minha empresa está mudando, ela que tem que me treinar, não, não, você tem que ser a partir de agora transformado, eu digo e tenho falado bastante, Gustavo e Léo, que todos nós a partir de agora somos os estagiários do século XXI, estamos todo mundo no mesmo estágio, naquela faculdade que eu fiz lá atrás em 2001, se eu não me engano, eu era, sei lá, um estagiário, agora todos nós somos estagiários do século XXI, porque está todo mundo reaprendendo de novo, então, deu uma explicação um pouco mais ampla, mas exatamente isso, é difícil a cultura, sem dúvida nenhuma, as pessoas são responsáveis para se reciclar e fazer a transformação pessoal para sem dúvida nenhuma, fazer entregas melhores a partir de agora. Muito bem, conta a sua experiência aí no mercado internacional, eu sei que você adquiriu uma empresa, do que que ela é, conta a sua experiência para a gente, se tem vaga para mim morar nesse país aí. Puta, legal, olha, até a gente, você sabe que a gente está num processo agora de visto, para conseguir lá a cidadania canadense, eu tenho conversado com advogado, tenho sobrenome italiano, tenho facilidade para isso e poderia ser para a questão canadense porque eu sou investidor no Canadá. Tudo começou em 2017, dos 2019, 2018 na verdade, eu trouxe um head muito conhecido de um amigo meu, olha, vamos fazer alguma coisa que ia colar, etc, e aí a gente de repente falou, olha, ele falou assim, eu sou cidadão canadense, eu tenho casa, tenho residência, meus filhos moram no Canadá, eu falei, pô, que legal, né? Nunca pensei nisso, o que você acha, vamos fazer algum negócio? Vamos fazer um negócio. O cara pegou, partiu de mala e cuia, na confiança, e eu não me arrependo até hoje sobre isso, partiu, pegou a mala, foi para a casa dele lá e aí saiu e passou então a ser o meu gestor de operações do Canadá. Então, com o objetivo, a gente queria vender soluções para o Canadá, aqui do Brasil, ter uma oportunidade, mas passar a investir. E aí a primeira coisa que nós fizemos foi então fazer um investimento, para que a gente pudesse ter algumas facilidades naquele país. Então, foi lá e comprou uma startup, adquiriu a participação de uma startup chamada Veloccia. Essa startup, ela é uma startup bem adiantada, por sinal, a gente fez um investimento nela e aí qual que era a grande questão? Esse produto que estava sendo desenvolvido, ele tinha aí um roadmap grande para ser desenvolvido, a gente fez um acordo, a gente investe na startup e aí a contrapartida é que a gente então constrói a solução para vocês, porque eu ia garantir de que o meu dinheiro que eu estava aí investindo naquela startup faria sentido e eu não ia perder esse dinheiro, porque talvez o grande desafio das startups quando não tem CTO é esse, eu recebo o dinheiro do meu investidor e eu tenho que ir para o mercado comprar. Eu falei o seguinte, ao invés de ser para o mercado, como é uma startup tech, ao invés de ser para o mercado, sair para o mercado para comprar, eu mesmo entrego esse produto, porque é a garantia de que eu estou valorizando o meu dinheiro e a entrega final. E aí então montamos o primeiro time, não lá no Canadá, a gente tinha um cara no Canadá que era um SM que ficava lá e aqui no Brasil a gente tinha oito caras trabalhando nesse projeto. Então começou ali naquele momento essa startup, então a gente começou um processo de internacionalização da empresa e poder levar para um outro país. Em paralelo a gente resolveu então fazer uma joint venture com uma empresa de blockchain e toda a solução da Velocity ela roda em blockchain porque ela é uma fintech também, então ela tem uma plataforma de blockchain por debaixo. Então a gente pegou e fez uma joint venture com essa empresa e a gente não conseguiu acelerar porque a gente fechou em fevereiro quando a gente começou a esquentar os motores, veio a questão da pandemia, a gente acabou de parar. Então o que a gente tem no Canadá hoje? A gente tem uma operação de uma startup que está rodando em Miami, está indo para Boston, está rodando no próprio Canadá essa solução deles, a solução de mobilidade urbana com uma plataforma de blockchain por trás, de fintech por trás e uma equipe aqui em São Paulo apoiando. Agora a gente não tem nenhum negócio lá como cliente, então a gente só tem de fato esse processo de ter investido numa startup e a gente passou a ser a área de tecnologia dessa startup, mas que certamente vai nos trazer. Então é uma coisa mais nova, então a gente ainda não conseguiu explorar. Mas sem dúvida nenhuma a gente tem outros mercados, que a gente quer entrar. O Vitor vem batendo muito nessa tecla de que ele quer ir para um outro país e tal, a gente está visualizando isso. Mas sem dúvida, hoje, por exemplo, a gente fala de ser uma empresa internacionalizada, isso ficou mais fácil agora, né? Por uma questão da pandemia. Veja só, a gente tinha um cliente nosso que falou, parceiro, eu preciso de um profissional assim, XPTO, trocando uma ideia comigo, né? Ele falou assim, de onde você quer esse profissional? Ele falou, olha, qualquer parte do mundo que fale português e que esteja adaptado ao meu fuso horário. Então hoje, é fácil, né? Então hoje a gente tem, por exemplo, fisicamente a gente tem operação em Uberlândia, mas hoje a gente já tem pessoas nossas trabalhando no Rio de Janeiro e bastante gente, não é pouca. Meus clientes, por exemplo, não tem mais essa restrição de ser só em São Paulo. Até porque a gente estava passando por um período de escassez de mão de obra e isso nos ajudou bastante. E tem gente muito boa, muito boa em outros países, inclusive fora do país. Esse bloco é um oferecimento da Fit Anywhere, que tem lá o banco que em 3 metros quadrados você transforma tudo numa academia. O aplicativo deles também é feito de treinos focado para você usar na academia do seu prédio residencial ou no hotel que você tiver. E durante a quarentena, no meio da pandemia, eles começaram a fazer videoaulas com treinos para terceira idade, pais e filhos, defesa pessoal, funcional, tem até dança e em primeira mão treinos para deficientes físicos. Baixe nas melhores lojas, tenho certeza que você vai gostar. Fit Anywhere, democratizando o acesso às academias. www.fitanywhere.com.br E Alexandre, eu gosto muito de fazer essa pergunta que é para você contar os seus principais erros e os aprendizados ao longo da sua carreira. Com certeza são inúmeros, não só do período da Verity, mas de outros momentos também, outras experiências que você teve. E aí eu gosto de só reforçar que é aquele erro, erro. Você olha para trás e se arrepende assim, veementemente. Não aquele erro que você errou mais ou menos e transformou no negócio de não sei quantos milhões. Qual é aquele erro, cara, que você olha, pensa nele até hoje e dói a cabeça? Putz, eu estou até lendo um livro chamado Essencialismo. Sugiro esse livro, bem interessante. E eu falei, caramba, por que esse livro não foi escrito há, sei lá, seis anos atrás? Vou explicar porquê. Ansiedade é você abrir muitas frentes e você não focar. Muitas vezes eu me perdi no erro de abrir muitas frentes, muitos negócios, e aí eu estava perdendo aquela coisa, o que é efetivamente essencial? Eu quero ter uma grande vitória, eu quero ter pequenas vitórias. Então, um grande aprendizado que eu tenho trazido para a minha carreira, a partir de agora. Uma nova mudança que a gente tem feito agora nesse próximo semestre. Sim, certamente o desejo de fazer várias coisas, ele sempre está lá, sempre tem oportunidade. Tem um cara que está vendendo isso, quer fazer aquilo, a gente pode atuar naquela outra área, com aquele outro projeto, vamos trabalhar com um treino artificial, vamos trabalhar com um monte de coisa, mas efetivamente, qual é o essencial? Então, esse é um erro que eu cometi lá atrás. O que isso me impactou? Talvez eu pudesse estar fazendo coisas diferentes, talvez eu pudesse ter ficado preocupado com tantas coisas como eu fiz no passado. Certamente me deixou alguns legados não bons, porque quando você faz muita coisa, você não consegue dar atenção para tudo e você acaba sendo raso. Então, isso aí é mais um aprendizado. Agora, um erro, talvez, você fala assim, puta, esse é um erro gigante? Cara, você fazer negócios, e aí com sociedade, com pessoas, e não está tudo escrito no contrato. O contrato, ele é feito para ser usado na saída, não na entrada. Porque na entrada tem emoção. Então, você é todo topo e tal, mas a gente tem que se lembrar que se um dia acabar o casamento, o lugar que você vai visitar é o contrato. Se aquela cláusula que você não quis colocar no contrato, porque você achou que na hora que você estava ali, namorando, poderia incomodar, esse é um grande erro. E eu já cometi isso. Pô, mas cara, vou colocar essa cláusula divulgada assim, não coloca, cara. Não, mas pô, ele vai ficar chateado, vai achar que eu estou desconfiando. Coloca, cara, coloca. Não, mas vai impactar o negócio, vai dar errado o negócio se a pessoa não aceitar a cláusula porque vai dar errado. E aí, quando você é o dono ou você acha que é o dono da razão, você acaba falando, não, eu, o advogado, sei o que eu quero. E aí, quando o contrato acaba, aí você vai lá naquela cláusula que o advogado te lembrou, e aí cadê o negócio? Aí você contrata o advogado de novo para te tirar da merda que você fez. Aí você fala, exatamente, exatamente. Então, esse é um grande erro. Novamente, que eu não quero contar para não ser leviana, mas este talvez seja um erro que eu cometi no passado foi não ter dado ouvido para um advogado. E hoje, normalmente, eu tenho um advogado, dois advogados de confiança, de muita confiança, e hoje, certamente, os caras falam, obviamente, que mostram os riscos, os prós e os contras, mas aquele mais certo é ligado. Se não aceitar na entrada, certamente vai te trazer um problema. E aí, por último, acho que talvez tenha um aprendizado para todo mundo, e que eu tenho reforçado com o meu time, de alguma maneira, nunca, nunca, coloquem a confiança acima dos processos. Vou repetir, nunca coloque a confiança acima dos processos. Não quero dizer com isso, muitas vezes, a gente deixa de cobrar alguém, porque assim, não, não, mas eu confio em tal pessoa. Cara, mas vai lá, mas não, eu confio. E aí, de repente, você se surpreende com aquilo que você estava esperando, a pessoa não te entregou. E aí você fala assim, caramba, e como que eu vou cobrar a pessoa? Quando você coloca o processo acima da confiança, você diz para ele assim, meu amigo, eu estou te cobrando, porque o meu processo fala isso. Como você não me confia, eu confio demais, mas o processo que está mandando. E aí você acaba não se frustrando. Quantas vezes a gente pegou uma empresa, e isso a gente tinha exercitado com muita gente na empresa, com todos os nossos colaboradores. Por que você talvez não entregou tal coisa? Por que você aceitou esse negócio? Porque eu confiava. Mas e o processo? Puto, eu abandonei o processo. Mas o processo não te dizia que se você tivesse feito dessa forma, você não ia ser pego de surpresa? É verdade. E a gente tem medo de usar o processo. Não um processo burocrático, né? Gu, você quer me pedir alguma coisa? Escreve para mim. Não, Alê, anota aí, escreve para mim. Mas você não confia em mim? Tanto que eu confio que eu preciso que você me escreva. E certamente com isso, você se safa de várias armadilhas. Para os bom intencionados, ótimo, ele não vai ter nenhum problema de escrever para você. Para os mal intencionados, ele vai ser da puta, você agora não tem que escrever isso, eu não posso escrever qualquer coisa. Então é só um aprendizado aí, tá, Léo? De erros, que tem um pouco aí de aprendizados também, né? Com certeza. Todo erro gera um aprendizado, né? Se você olhar para ele de uma forma positiva, você consegue tirar um aprendizado dele. É legal, Alexandre, que isso que você comentou, né? De ter o processo, né? Acima da confiança, ele serve independente do tamanho que a empresa, né? Independente do desafio que o sonhador que está ouvindo a gente está enfrentando. Isso pode acontecer numa empresa gigantesca de milhares de funcionários, isso pode acontecer num projeto pequeno ali só com duas pessoas. Então, isso com certeza é um aprendizado que machuca, né? Já machucou muita gente e independente do tamanho do projeto, né? Então, todo mundo tem que ficar atento mesmo. Sem dúvida, sem dúvida. Falei! O Léo uma vez me falou uma frase, né? Pô, eu queria ter as mesmas 24 horas do que o Gustavo tem. Agora, eu que digo, queria ter as mesmas 24 horas que o Alexandro tem. E além de dono da Verit, além de CEO da Verit, você também faz investimento anjo, dá mentoria para uma galera. Eu queria emendar duas perguntas. Primeiro, como é que está o seu portfólio aí de investimento anjo? Quais startups você pode falar o nome, como você investe? E também de um hackathon que você foi mentor. Queria que você contasse dessa experiência e da frase que eu fiz no começo para a galera. Assim, eu continuo como investidor anjo, né? Tenho tentado buscar ideias aí. Hoje a gente está cercado de muitas ideias, né? Então, tem dois movimentos para investidor anjo, né? O primeiro deles é através de um fundo de investimento que eu participo, chamado BR Angels, que é um fundo com mais de 60 executivos. A gente, a gente aportar dinheiro nas startups, a gente aporta, sem dúvida nenhuma, 60 relacionamentos. Então, a gente está lá indo para a sexta startup investida. Então, tem Fintech, InsureTech, HealthTech, que já entraram nesse portfólio de investimento. Passa novamente para um processo de screening, passa um processo lá de contrato, avaliação, vai para votação e aí você passa, né? A startup ali ter 60 sócios ajudando a empresa. Então, a gente viu, por exemplo, agora, esses dias atrás, uma startup que a gente investiu. Está no site da BR Angels, vocês conseguem acompanhar. BR Angels ponto global. Vocês conseguem avaliar lá as startups que estão por lá e conseguem ver o nosso deck, o que a gente exige, como que participa, etc. Como que a empresa tem que estar faturando. Então, é um faturamento pequeno, é anjo, mas a gente consegue ajudar. Então, tem essa questão da BR Angels que é uma coisa bem legal, bem profissional e tem de tudo. Então, eu participo com um grupo maior e a gente consegue contribuir mais do que a questão da grana, sem dúvida nenhuma, com gente muito capacitada, tem grandes executivos, show de grandes empresas, de grandes varejistas, por exemplo, participando desse grupo. Da maneira pessoal, sem dúvida nenhuma, sempre alguém me procura com uma grande ideia, uma boa ideia e aí o que acontece? A gente tem aí um papel muito parecido que eu acabei de contar sobre a questão da veloça. Muitas vezes, o cara que está me procurando para poder falar sobre uma startup, ele tem uma dor. Muitas vezes, ele me procura porque ele sabe que a gente vai conseguir entregar. Eu não posso abrir um nome para vocês, mas, por exemplo, esses dias uma fintech, que já tem até nome de banco, nos procurou, falou assim, Bárcio, eu estou te procurando, fui indicado, mas, basicamente, porque eu preciso de um CTO. Eu não posso correr o risco. A minha empresa é uma empresa tech. Eu sou um cara que tem um baita relacionamento, que navega no mercado inteiro, mas eu preciso garantir de que esses 200 mil, desses 500 mil que eu colocar na mão de uma empresa de tecnologia, o produto vai sair. Então, esse talvez seja a nossa fortaleza. Então, quando eu coloco isso, isso também é mérito do meu time, Gustavo e Léo. Então, esse é o mérito do meu time. Então, quando eu coloco aqui, olha, pessoal, isso aqui é uma startup, a gente não tem lucro sobre esse projeto e a única coisa que a gente tem certeza é entregar o produto. Então, a gente investigou. Se é uma boa ideia, é uma coisa interessante, então, a gente sempre está aberto, eu sempre estou ouvindo alguma coisa interessante. Então, converso sempre. Como eu falei, por ser uma empresa tech e ter esse apetite de poder investir em empresa e ajudar o sonhador a alavancar o negócio, ele ficar focado no negócio, isso é muito legal, tem uma grande ideia, eu vou focar no negócio, e eu tenho um suporte por trás tech, esse é uma solução para muita gente. Então, essa é a troca que eu faço. Se você tiver uma boa ideia, uma coisa interessante, ou uma ideia que já é recorrente, que você, de repente, pode ter um diferencial no mercado e precisa de um sócio parceiro tech, venha falar comigo. Manda aí meus dados, o Google pode contar para vocês meus dados, aí a gente pode, sem dúvida nenhuma, bater um papo. chama no LinkedIn e já faz o seu pitch lá, mas poupa o tempo para o Alexandre, já chega falando o que você precisa, o que você está fazendo. Exatamente, a gente tem ideias lá que às vezes, olha, não tem de fato sentido, e aí eu não sou o cara que joga balde de água fria, sabe? Cara, está sonhando, é isso, vamos frente, vai para frente, cara, não vai bater cabeça, vai aprender, mas esse talvez é o nosso diferencial, então a gente continua investindo. Aí, cara, tem uma pergunta muito legal, assim, isso para mim foi uma coisa que aconteceu comigo esses dias e que para mim foi sensacional. Responsável disso, vou te dar de novo, o Vitor Gonçalves. O Vitor um dia me chamou e falou, Alê, cara, você quer participar de um mentorado de um negócio chamado Inovaton? É um hackathon, você quer participar? Então, assim, qual que é a ideia, né? Essa é uma maratona, disso, ele foi criada lá pelo tal do CEIA de Portugal, juntamente com a ONU, para desenvolver soluções que contribuam com a limpeza e a sustentabilidade dos oceanos. E tinham lá, então, quatro áreas a serem exploradas. Redução do lixo nos mares e oceanos, aquacultura sustentável nos mares e oceanos, preservação dos ecossistemas marinhos e transporte marítimo sustentável. Olha que loucura, eu falei, caramba, o propósito é muito legal, mas, cara, eu sou mentor de tech, né? Eu sou o CTO as a service, né? Como o pessoal tem falado, né? Mas, Ale, tem uma questão de história e aí é o que eu quero trazer, talvez o lance mais legal. Pô, às vezes a gente tem tanto conhecimento, cara, e quanto a gente pode contribuir com o nosso conhecimento? A gente não tem ideia quanto a gente tem história. Às vezes, uma palavra, uma frase que você traz, o quanto impacta as pessoas. E aí eu falei, não, vou, vou encarar. Final de semana, começava no sábado, às oito da manhã, e terminava no domingo, à meia-noite. Exatamente isso. Eu fui de sábado, das oito à meia-noite, no domingo, das nove, às vinte e três e cinquenta e cinco. Reunimos lá, foi liderado pela MauAventures, e aí foi dividido, então, tinham vinte equipes, as equipes tinham cinco pessoas, cada equipe, e aí tinham com esse propósito, e que, então, tinha essas áreas de interesse que eu acabei de falar, né? Proteção de mares, oceanos, redução de lixo e oceanos e tal. Mostraram lá um pouco dos grupos, né? Então, tinha muita gente focada em oceanografia, muito interessante isso, muito legal, conhecia muito do assunto. E o outro eram várias pessoas de universidades, universidades federais, do país em todo, essa questão também está dentro de casa, você pode trabalhar por vício, não precisa estar presencialmente, então, engajou muita gente. Então, vinte equipes, cinco pessoas em cada equipe. E aí, beleza, então, vou ali, né, esperando uma expectativa alta, e eu estava, acho que, mais ansioso, e talvez que os participantes. Então, aí, chega lá o primeiro dia, equipe é equipe 17, abre aqui o link, e pode conversar com eles. Mandaram o link, mostrando, olha aqui, eu abro o link, em cinco jovens. Olhando para a minha cara, cinco jovens, e o mais velho tinha 23, o mais novo 21, dois de faculdade de moda, um é de engenharia, etc. E aí, pessoal, e aí, vocês viram lá o edital, etc, vinham batendo papo, conhecendo um pouco das histórias de cada um e tal, todos eles do sul, de Santa Maria, bem lá no fundo do sul. E aí, eu digo o seguinte, e aí, vocês viram lá, qual é a ideia? O que vocês estão imaginando? Aí, eles olham para eu e respondem assim, Alexandre, a gente não pensou em nada, a gente entrou por entrar, porque a gente se engajou pela causa. Caraca, aí pensou, ferrou, né? Ou seja, eu esperando que eu encontre lá, um grupo, não, não, a gente já descobriu aqui que a gente vai encontrar as algas que salvam o oceano, e que foi o grupo que ganhou, foi em primeiro lugar. O produto chama, chama biorefinaria de algas. A alga transforma o lixo. É impressionante isso. Então, gente muito capacitada. E eu estou lá com uma equipe de cinco jovens, adolescentes, muito inteligentes, faculdade de primeira linha no sul, e começamos a conversar, eu vou encurtar aqui mais rápido, mas começamos a conversar, então tá bom, né? Traz aqui essa conversa, essa discussão, e a gente então vem com aquela primeira etapa durante esses dois dias, dessas 24 horas corridas. Primeira coisa é, vamos se apaixonar pela dor. Vamos se apaixonar pela dor, qual que é a dor? A dor, e obviamente o que mais fácil para a gente era a questão do lixo, né? O lixo nos mares. Vamos, usando um pouco das técnicas que eu conheço, vamos se apaixonar pela dor, apaixonar pela dor, apaixonar pela dor. No final do dia, do sábado, a gente já tinha, não só se apaixonado, mas tinha, de fato, validado a dor. Os meninos tinham um acesso muito grande no Instagram, conseguimos 400 respostas, aí eu acionei o meu network, né, de executivos, consegui colocar com o presidente da BASF, com o presidente da C&A, e o presidente da Solvi, que é uma das maiores empresas da América Latina de recolhimento de lixo. E aí, eu, cada momento ali, eu tava aprendendo, né? Mais do que eu tendo no mentorado, e explicaram, mas eu tava dando mentorado de caminhos, né? Provocações, e eles eram muito disciplinados, né? Então, olha, não, legal, me escutando, e me vinham com uma figura ali, Guileu, como alguém que tinha uma história por trás, né? Não estavam ali esperando de mim uma técnica, mas uma história, e eu tava ali de novo, aprendendo com eles o tempo todo. Final do dia, então, submeteram e tal, o final da apresentação, eles tinham que fazer uma apresentação, contando qual que era a dor e qual que era o desafio. Então, nós desenvolvemos uma solução, vocês vão dar risada agora, que é uma lixeira inteligente, ficaria nas praias, conectada a uma plataforma de cashback. Então, eu tinha o quê? Eu sou uma pessoa que tá com lixo, eu coloco nessa lixeira, bato um QR Code, esse QR Code fala assim, ó, essa garrafa plástica que jurou um real, este um real, quem ia pagar? As empresas que patrocinam aquelas marcas, More My, Oakley, que tem esse interesse, e esse dinheiro ia ser retornado em desconto nessas lojas. Ia fazer um ciclo, aí montamos a nossa apresentação, fizemos lá, dessa apresentação, 20 mentores avaliaram, então, a gente foi, então, para 7 selecionadas na avaliação, no outro sábado seguinte, às 10 horas da manhã, fizeram a votação, das 7, aí foram 3 para o shortlist, e do shortlist, a nossa ficou em segundo lugar. Então, para mim, assim, conto para vocês com muita alegria, né, e cara, que para mim foi uma coisa que ao primeiro momento, ela, putz, não tem nada a ver comigo, sou o cara da Health Tech, da Fintech, da Insure Tech, né, aquela coisa mais reconhecida, oceano, até alguns amigos meus brincaram, pô, a gente pode começar com meio camarão mais limpinho agora, né, brincando, salvando as baleias e tal, e aí eu até coloquei no meu LinkedIn, né, qual foi a última vez que você fez a primeira vez uma coisa, né, como é que você fez uma coisa diferente? Então, esse talvez seja um grande aprendizado que eu tive aí nesses dias, cara, e você consegue contribuir com a sua capacidade de fazer um trabalho que gera um impacto gigantesco, talvez o meu maior aprendizado disso tudo, e eu estou em busca disso agora, com a minha capacidade intelectual, com a minha história de vida, qual é o impacto social que eu consigo fazer para este planeta, não estou falando aqui para o meu país, para a minha comunidade, como é que eu consigo impactar outras pessoas com a minha capacidade intelectual, sem dúvida nenhuma, isso foi um grande, uma grande pila, Alexandre, você consegue, sem dúvida nenhuma, fazer alguma coisinha, e foi muito sensacional, eu fiquei emocionado por essa participação. Excelente, bom gente, estamos chegando aqui no final do episódio, muitos aprendizados aí, história super legal do Alexandre, Alexandre, para a gente finalizar, você conhece bem o Empreendacast, a gente tem o módulo Atitudes Empreendedoras, que aí você deixa uma indicação de livro, podcast, série, que você ache legal para os nossos sonhadores. Você já citou um livro lá em cima, no começo do episódio, se quiser reforçá-lo, como sugestão, fica à vontade, e trazer qualquer outra referência também, que você queira, que seja legal para os nossos sonhadores. Legal, assim, o primeiro livro que eu indicaria é sobre a questão do essencialismo, acho que faz todo sentido, todo empreendedor a avaliar, independente do momento da carreira, você poder dar uma mergulhada nesse assunto, avaliar o que é essencial, quando acabei de comentar, eu quero ter uma grande vitória ou pequenas vitórias, o quanto você consegue impactar a sua equipe, as pessoas que estão ao seu lado, comemorar sempre. Então, essa talvez é uma atitude, eu vou deixar só esse livro para vocês, eu tenho vários outros que eu tenho passado, mas sem dúvida nenhuma, esse para mim é um cara que tem mexido muito comigo e tenho feito pelo menos um milhão de coisas, e mesmo você assistindo uma coisa, você consegue fazer várias coisas. Então, você tem que fazer algumas escolhas, o que é essencial para a tua vida. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que esse livro, o Essencialismo do Greg Macron, da livraria Sextante, que fez esse livro, sem dúvida nenhuma, ela pode trazer para vocês vários insights sobre o que você deve escolher, o que fazer, fazer escolhas, principalmente é isso. Tem algum podcast para indicar? Agora é a hora da verdade. Cara, um podcast, sensacional, vai ser de sacanagem, né, você ainda muda o empreendedor cast, né, então, você é um cara brilhante, eu adoro você, ainda trouxe o Léo ainda para somar, que eu já gostava bastante, sem dúvida nenhuma, vocês têm muito contribuir, você é sensacional, ajuda muita gente, meu, é isso, não tenho o que falar, e também, de novo, não estou jogando nenhum aqui louros para vocês, mas sem dúvida nenhuma, vocês têm muito o que ensinar e ajudar as pessoas. É isso aí, essa temporada é um patrocínio de Férit, você escutou lá no começo, né, e ó, Ale, aprendi com você, né, tubarão nada com tubarão, então, escolher o Leozinho, o Gabriel, o Thiaguinho, são os tubarões que nadam comigo, por enquanto, nesse aquário que tem tamanho, mas a gente já está migrando para oceanos aí, na verdade, estamos nadando numa lagoa, né, o Léo, e já estamos indo para o oceano já, choque, tem medo aí, de enfrentar esse marzão. Tem muita coisa boa por aí. Muito bem, Ale, deixa as redes sociais, como é que a galera te encontra, faça um desafio, sonhador, adicione o Alexandre no LinkedIn, fala que você escutou o Empreendacast, para ele renovar por mais anos com a gente, o Empreendacast, estou brincando, não, só para ele ver que a força dos sonhadores e que tem gente querendo fazer pitch aí nas redes, adiciona lá. Como é que a galera te acha, Ale, e a Verity é verity.com.br, só que Verity com T-Y no final, então o resto é para você, Ale. Isso, você encontra verity.com.br no site, você encontra a Verity Digital aí na rede LinkedIn e no nosso Instagram, e no meu pessoal, Alexandro Barsi, tanto no Instagram como no LinkedIn, principalmente, esse nome, Alexandro Barsi com o final O e Barsi com a letra B. Me adicionem lá, se quiser fazer pergunta, eu sou um cara muito acessível, então se eu puder responder sem dúvida nenhuma, vamos fazer um bate-papo, se eu puder ajudar de alguma maneira, sem dúvida nenhuma, estou à disposição. Muito bem, se você quer aprender mais sobre transformação digital, se você quer viver esse mundo, se a sua empresa está precisando, a Verity tem esse conteúdo, tem um grupo bem maneiro lá no Telegram para você entrar também, corra para lá, continue escutando os nossos episódios, e o mais importante, sonhador, a gente está num momento que a gente precisa dos seus feedbacks, né? O Leozinho está pilotando com brilhantismo as news toda sexta-feira, a gente terminou um ciclo da mesa redonda também, alternando nas segundas-feiras, e a gente quer escutar de você, o que você está achando desses conteúdos, o que você está curtindo, essas entrevistas muito mais histórias de empreendedores do que até queis, né? E a gente quer saber de você, qual é a fórmula do Empreenda que dá certo, que encaixa para você para a gente continuar nessa tocada. Ô, Ale, você sabe que aqui, desde o começo, a gente deixava o convidado pedir uma música, só que o Spotify mandou uma cartinha para a gente, dizendo que a gente não pode usar músicas, sem dar os direitos autorais. Aí a gente ficou com medo, e o que a gente faz agora? A gente pergunta qual é a música que não pode faltar na playlist do EmpreendaCast, e eu pergunto para você, qual que é a música boa da vez? Fala um que os seus três filhos escolheriam, Ale, e deixa o nome deles também para a gente mandar um beijão. Cara, seria do Metallica, Nothing Else Marry, meus filhos certamente escolheriam, porque eles sabem que eu gosto muito dessa música do Metallica, e meus filhos chamam André, João e Luísa. Muito bem, fica registrado aqui o nome e um beijão para todos eles, lindos, e tem aí um paizão, um show de bola. Todas as pessoas que a gente perguntou, Ale, e eu preciso agradecer essas pessoas, falaram que você é um paizão com P maiúsculo. Sabe quem foi, cara? A Vera, que a gente acabou comentando aqui no episódio, o Alexandre Puccini, o César Souza, a Gabi e a Michela. Essa galera aqui rasgou elogios com relação ao tamanho do coração que você tem e do pai que você é. A gente encerra por aqui, até a próxima e tchau! Ei, olha só, presta atenção, você ficou até o fim do episódio e nem percebeu, né? O tempo voou. Eu quero te fazer um convite, se você estiver me ouvindo ainda, você pode apoiar o nosso projeto, www.empreendacast.com.br barra apoio. Lá você consegue contribuir com o valor que você quiser e todo o dinheiro é para a gente comprar mais equipamento, pagar o nosso estagiário, o Luquinhas, que cuida das postagens e deixar cada vez mais forte a nossa comunidade. Então, se de alguma forma a gente entrega um conteúdo bacana para você, eu te faço um convite. Apoie o nosso projeto, participe de grupos de mentoria exclusivo e de alguma forma a gente vai tentar também na sua jornada te entregar conteúdo diferenciado e bastante desconto aí da nossa rede de parceiros. www.empreendacast.com.br barra apoio.